Pare com isso! Quem são vocês, afinal? Prepare-se pra uma encrenca de alta tensão! Encrenca em dobro e sem isolação! Pra proteger o mundo da devastação! Pra unir as pessoas de nossa nação! Pra denunciar os males da verdade e do amor! Pra estender nosso poder às estrelas! Já sei! Gente! Equipe Rocket soltando faístas na velocidade da luz! Renuncie agora! Prepare-se pra lutar, lutar, lutar! É isso aí! Uau! Pá! Equipe Rocket! Sempre vocês! O que vocês querem? Eu?